Não dá glória, não tem nada, tem a vida enrolada E ainda diz que é de Deus, está nas mãos dos filhos teus Falta o culto, nunca vem, e só chega na hora do amém E ainda diz que é de Jesus, mas não anda em sua luz Para com isso, irmão da glória aí, para com isso, Jesus está aqui Dá glória a Deus, tenha compromisso, para com isso, para com isso Já não fala em mistério, isso é grave, é muito sério E ainda diz, Deus me chamou, mas não demonstra o seu amor Todo crente tem poder, faz inferno estremecer Dá um glória que eu quero ver, Deus é forte e é com você Para com isso, irmão da glória aí, para com isso, Jesus está aqui Dá glória a Deus, tenha compromisso, para com isso, para com isso Era quente, se esfriou, já não canta com amor A sua vida está jogada ao léu e ainda diz que vai pro céu Fofoqueiro, fofoqueiro, falador, nunca busca ao Senhor Te humilha, pense nisso, para com isso, para com isso Para com isso, irmão da glória aí, para com isso, Jesus está aqui Para com isso, irmão da glória aí, para com isso, Jesus está aqui Dá glória a Deus, tenha compromisso, para com isso, para com isso Para com isso, para com isso, para com isso Se você não dá glória, você não vai conseguir entrar no céu Para com isso